Faz três dias que eu não vou dormir Sua vida me deixou desse jeito E eu quero mais vaga e a senhora grata Mas eu já não vou aceitar levar o novo da casa Dona Maria, deixa-me morar a tua filha Vai me desculpar a Rosalía Essa manhã eu me saio do céu Dona Maria, deixa-me morar a tua filha Vai me desculpar a Rosalía Essa manhã eu me saio do céu Que eu estive em jogo fora de um pisar Esse beijo, toca-me lá Deixa-me morar a tua filha Deixa-me morar a tua filha Eu me desculpe, vir aqui na seção Me perdoe e abraça-te para o caio Deu camisa larga e mora em francês Bem na hora da montanha A senhora gosta mais faz três dias que eu não durmo mil Sua filha me deixou desse jeito E a cada vez fala em que a senhora entrava Se eu não vou me aceitar em casa Vai a barrigirar Deixa o namorado que o filho irá Ela ainda está na garantia Essa é a vida e a senhora Deixa o namorado que o filho irá